A nossa discussão sobre a reciprocidade continua, como nos falamos na outra fita, na fita anterior, que quando alguém está dando para você uma coisa gratuita, você tem que cuidar, porque ele vai receber, ele vai pedir uma coisa, então ele vai tentar manipular você, então você tem que cuidar quando alguém está usando isso contra você. Também nos falamos sobre a lei de pedir mais, quando você está negociando, porque quando você pede mais, a outra pessoa não vai aceitar a sua oferta, então você vai baixar a sua exigência, ele vai se forçar para baixar a exigência dele também. Essa é uma outra maneira de usar esse vacuum da reciprocidade. Outras maneiras, falamos sobre maneiras que onde pessoas e organizações oferecem para você presentes sem valor e esperam de receber uma coisa valorizada. Mas lembre-se que você pode fazer a mesma coisa também. Existe uma coisa no seu trabalho, um presente que você pode dar para outra empresa, outro empresário que você acha que é importante para a sua carreira? Existe um presente que você pode dar para ele que não aparece como presente manipulativo, que não aparece como suborno? Faça isso. Acho que o melhor presente que pode ser, pode ser Flores. Outro presente que você pode realmente apresentar isso, pode ser qualquer presente que você pode dar. Se você assistiu ao filme Schindler's List, a lista do Schindler, existe uma cena dentro do filme onde os oficiais da SS, recebendo a proposta de negócios da fábrica de Schindler, no mesmo tempo que ele está lendo a proposta da fábrica de Schindler, eles estão comendo a cesta, comendo a comida especial, as delicacias que ele mandou para eles na cesta. Ele mandou na cesta meias, charuto, whisky, bebidas contrabandas, caviar, coisas que você não pode achar no mercado comum. Ele mandou tudo isso e quando eles estavam lendo, eles estavam comendo a comida. E imediatamente depois você pode ver que a pessoa que estava lendo a proposta de negócios da Schindler, carimbou a proposta dele e assinou e aceitou a proposta dele. Esse foi um exemplo de como a regra de reciprocidade funcionou aqui. Tão forte isso que as pessoas não podem resistir. Existem até empresas que proíbem seus funcionários de receber nenhum tipo de presente, porque eles sabem que uma vez que uma pessoa recebe um presente, ele vai ficar obrigado, ele vai sentir que ele deve alguma coisa para outra pessoa. Então, lembre-se, isso é uma espada de duas lâminas e você tem que cuidar. Quando alguém está dando para você presente, e quando você está dando presente para alguém, com o objetivo de distorcer a percepção de você. Vamos ver outro exemplo onde a lei da reciprocidade funciona. Eu vou contar para você uma história verdadeira. Por exemplo, eu tenho um amigo nos Estados Unidos, que ele estava andando passeando lá no shopping, e uma pessoa aproximou a ele, ele pediu que ele... o diálogo foi mais ou menos assim. O senhor, você pode... Eu sou da Red Cross, da Cruz Vermelho, nós estamos fazendo uma campanha de doação de sangue, nós estamos recrutando pessoas para ajudar na campanha, e gostaria de saber se o senhor pode dar para nós 10 horas por semana, para próximos 12 meses, para ajudar-nos na campanha de doação de sangue. O meu amigo falou, Puxa, 10 horas por semana? Isso é uma coisa, isso é um grande compromisso, eu não posso fazer isso. Então, a pessoa, a representante da Red, da Cruz Vermelha respondeu, então, desde que você não pode, então, pelo menos você pode doar seu sangue. E meu amigo, meu amigo acabou doando sangue. O que aconteceu aqui? Foi um exemplo de fazer um pedido exagerado já no início, e quando você recebe não, você baixa a sua exigência, e a outra pessoa está dizendo sim. Realmente é a mesma coisa como pedir mais. Pedindo mais, cria vacuum, e força a outra pessoa de decidir em seu favor. Então, essa foi a segunda regra. A primeira regra que falamos foi a regra de gostar. A segunda regra foi a regra de reciprocidade. A próxima coisa que nós vamos falar, vai ser a regra de, a regra de, de escasar. A regra de escasar é muito simples. Se você pode demonstrar para a pessoa que você quer persuadir, se você quer demonstrar para ela que a coisa que você tem, uma coisa limitada, com quantidade limitada, ou tempo limitado, se você pode demonstrar isso para ela, a pessoa vai acreditar, vai acreditar que a coisa que você tem, super valorizado, ela vai acabar valorizando mais seu produto ou serviço. Vamos ver alguns exemplos que demonstram, que ilustram este, este, este regra. Você provavelmente viu propagandas, várias propagandas, onde é escrito vagas limitadas. Você lembra aquele curso escrito embaixo, bem embaixo, vagas limitadas. Essa ideia de vagas limitadas, simplesmente demonstrando de uma forma bem sutil que as vagas são, tem, escassas nas vagas. Outra coisa, você já viu que você entrou na loja e em vários produtos na loja, tudo está escrito vendido, vendido, vendido. O fato que é uma coisa vendida, um modelo vendido, mostra que o modelo é bom, mostra que, o fato que tem escassas no modelo, mostra que ele é super, super valorizado. Quantas vezes você entrou nas lojas concessionárias do carro, se você viu exatamente o carro que você quer, mas o carro é vendido. Ou você entrou na loja de aparelhos eletrônicos, exatamente aquele, aquele, aquele TV que você quer, está vendida. Ou você entrou na concessionária para comprar um carro, exatamente o carro, o modelo, a marca que você quer, está vendida. este é um exemplo de criação de escassas. Talvez, este é a única coisa que eles têm, ou talvez, eles têm muito, mas eles querem criar a impressão que aquele carro é super valorizado. Vamos ver vários outros exemplos onde você pode, onde escassas está sendo aplicada, e veja como essa regra de escassas realmente funciona. Nos Estados Unidos, existe um programa chamado Home Shopping. Mesmo que você tenha no Brasil, ou aqui no Brasil, você provavelmente chama isso Shop Time. Mas de qualquer maneira, esse programa, eles, vamos dizer que eles querem vender um produto, produto X. Eles colocam esse produto, explicam sobre o produto, e quando eles explicam o produto, eles mostram na tela o número das unidades disponíveis. E cada vez que ele está explicando sobre o produto, tentando vender o produto, o telefone está tocando e o número começando a diminuir, 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 diminuir. O telefone está tocando, muitos telefones estão entrando, você pode ver o número das unidades continuam a diminuir. Isso se torna uma loucura, todo mundo está tentando ligar, pegar as últimas unidades antes que eles esgotem. Esse é um outro exemplo onde escassas realmente entra e funciona. Vamos ver mais um exemplo onde escassas funciona novamente. Nos Estados Unidos, quando a mulher está dando luz na maternidade, no primeiro dia um fotógrafo entra na maternidade, ele tem um, ele fez um acordo com o hospital, onde ele tem permissão de entrar e tirar fotos. Ele entra, ele tira fotos da mulher, tira fotos do neném, tira fotos variados do neném e depois ele sai. Alguns dias depois, a mulher que deu luz volta com seu neném para a casa dela e uma semana depois, eles recebem no correio uma carta com amostruários das fotos que foram tiradas no hospital. Amostruários realmente charmosos daquelas fotos. Anexada de cartas é uma oferta de comprar aquelas fotos, fotos emocionantes, fotos de recordação. Se você, desde que temos, desde que trabalhamos com milhares de pessoas, se você decide de não comprar essas fotos, nós vamos destruir essas fotos para sempre. A maioria dos parentes que antes eles recebem esse tipo de carta, eles não podem resistir. Eles falam, puxa, nossas fotos de nossa criança vão ser destruídas. Essa foto singular, foto única, não. Eles acabaram de comprar e pagar muito para aquelas fotos. Então, escassas funciona. Vamos ver mais um exemplo. o seguinte exemplo de escassas que eu vou contar para você, já vi, está sendo feita aqui no Brasil. Acordita-me, se você acha que isso não vai funcionar sobre você, pense novamente. Veja, numa loja de aparelhos eletrônicos, um cliente entra, ele pede que ele queira comprar aquela geladeira. O vendedor fala para ele, um segundo, nós não temos certeza se temos isso, porque na semana passada todo mundo comprou tudo no seu inventário. Deixa-me checar, um segundo. Ele fala para uma pessoa lá na na estoque, João, existe mais uma geladeira modelo número 5532? João volta e fala, não, esse é o último que temos, ele tem sorte se ele pode pegar isso. E o comprador acabando comprar aquela geladeira. Esse é um exemplo de escassas, como escassas funciona para fazer para as pessoas decidir tomar decisão rápido. Lembre-se que escassas é uma serve para nós como um atalho mental. Atalho mental que fala, que diz que quando uma coisa é limitada em quantidade ou tempo, isso significa que aquela coisa deve ser boa. Por quê? Porque muitas pessoas acham que ela deve ser boa. Vamos ver mais um exemplo. Nos Estados Unidos e nas campanhas políticas, os candidatos distribuem botões de eleições. O botão carrega a foto do candidato com o slogan sobre a partida política. Quando tem rumores que um daqueles candidatos vai sair da corrida, o preço daquele botão sobe para cima. Muito. Esse é mais um exemplo de escassas. Realmente, o fabricante pode simplesmente imprimir mais botões para vender mais. Mas o que acontece? O valor do botão está determinado pelas exigências do povo. Eles sabem que se o botão é um botão raro, o preço dele vai subir. A mesma coisa com celos, a mesma coisa com moedas, a mesma coisa com obras de arte. Porque ninguém pode recriar aquela obra de arte, ninguém pode recriar aquelas moedas antigas, ninguém pode recriar aquelas celos antigas. Por esse motivo, o valor através da escassas sobe muito. Vamos ver mais um exemplo onde a técnica da escassas funciona, combinada com uma técnica de fechamento. Técnicas de fechamento são técnicas que forçam a decisão de dizer sim. Mais tarde, nós vamos elaborar algumas técnicas de fechamento, mas eu gostaria de dizer que desde que eu treino empresários, vendedores, executivos, até políticos, de como vender, de como vender suas ideias, eu também ensino as pessoas de como forçar a decisão sim. O fechamento, o seguinte fechamento é chamado fechamento do boutique. O modelo, nós chamamos isso modelo do boutique porque é simples, porque muitos vendedores de roupas utilizavam este método. Uma mulher entra na loja para comprar uma saia, comprar uma coisa. Ela olha a saia, ela percebe que o preço é um pouco alto, ela fica um pouco indecisa, ela não sabe se ela vai comprar ou não. O vendedor olha e ele percebe que a pessoa está sentando no muro, ele fala para ela, você sabe, ok, eu não tenho certeza se eu tenho isso na sua tamanho, porque nós vendemos muito disso na semana passada. Um segundo, só um segundo, deixa eu me checar se temos seu tamanho. Se a mulher fala, ok, tudo bem, checa, ela decidiu de comprar. O vendedor sempre volta, você sabe, ele sempre diz, você sabe, você tem sorte, senhor, a última peça, ela sempre acabando comprando, porque, escassado, ela sabe que é a única peça, ela sabe que ela já deu compromisso, ela deu para ela permissão de procurar, ela sabia que ela vai comprar. No mês de janeiro, fevereiro de 1999, o real desvalorizou. Rumores sobre desvalorização do real criavam uma loucura no mercado, todo mundo queria comprar dólares, e não existia dólares suficientes para vender para as pessoas que queriam comprar. Por isso, o valor do dólar subiu bastante, além do seu valor real. Esse é mais um exemplo de como escassado, como criando rumores de escassado, pode aumentar o valor do produto, além do seu valor real. então, aplique escassado quando você pode aplicar escassado. Se você quer vender carros, você indicou nas suas propagandas que essas são as últimas peças. Se você quer vender seminários, você indicou na sua propaganda que as vagas são realmente limitadas. Ou, no papo de venda por telefone, o vendedor do seminário fala, o senhor vai com certeza comprover porque nós temos mais pessoas do que vagas. na última vez, mandamos pessoas para casa. Tudo isso cria um vácuo que força as pessoas a decidir comprar de você. E isso funciona. Porque isso funciona como atalho mental, que simplesmente sinaliza para as pessoas que coisa limitada deve ser boa. a próxima coisa que nos vão falar é a próxima regra que nos vamos chamar regra do tempo. Com esta regra você vai ver que pertence um pouco para a regra da escassagem porque aqui você também tem escassagem. quando você quer que alguém decide uma coisa para você você tem que lembrar esta regra que quanto mais tempo você dá para ele quanto mais ele vai decidir contra sua oferta ou quanto menos tempo você dá para ele quanto mais chance que você vai acabar vender. Como vendedor iniciante eu não entendi esta regra muito bem este causou para perder muito dinheiro. Eu comecei minha carreira como vendedor vendi eu tentei vendi camas tentei vendi muitas coisas quando comecei a vender meus produtos eu até encorregi as pessoas ok pensa sobre isso eles falavam para mim eu gostaria de pensar eu não posso decidir hoje alguma coisa assim qualquer frase evasiva para não decidir eu acreditei nas pessoas falei ok tudo bem pensa sobre isso depois liga para mim após deixar meu cartão de visita com milhares de pessoas após de fazer tantas apresentações e ganhar tanto pouco dinheiro eu cheguei à conclusão que a menos que a pessoa tenha uma excelente desculpa para não decidir agora eu não vou deixá-lo sair eu não vou deixá-lo sair até que ele venda comigo até que ele decide comigo agora não mais tarde eu aprendi esta regra que é esta regra é simples mais tarde e nunca lembra esta frase mais tarde e nunca são sinônimos novamente eu vou repetir mais tarde e nunca são sinônimos e por isso você tem que forçar a decisão agora lembra-se que quanto mais tempo você dá para a pessoa pensar quanto menos ela vai decidir em seu favor quanto menos tempo você dá para ele pensar quanto mais ele vai decidir em seu favor e o motivo por isso é óbvio porque quanto mais tempo você dá para a pessoa quanto menos ele pensa na forma superficial ele pensa na forma mais profunda uma forma mais sistemática lembra-se a regra de pensamento sistemático pensamento superficial então se você dá para ele tempo de pensar ela vai pensar sistemática na forma sistemática se você não dá tempo de pensar ela vai pensar na forma superficial e na forma superficial a pessoa vai decidir agora você lembra o fator E o fator E diz que todo mundo quer gratificação imediata nós queremos nosso dinheiro agora nós queremos receber nossos prêmios agora e quando você quando você quer vender alguma coisa você tem que mostrar para outra pessoa que a oportunidade é limitada no futuro esse preço não vai ser disponível se você não mostra credibilidade com esta regra você vai perder muitas vendas porque muitas pessoas pensam o seguinte esse vendador apenas fala isso na semana que vem se eu quero comprar o preço vai ser a mesma coisa o preço vai ser ainda na promoção ele está dizendo isso para mim apenas para me forçar a comprar agora mas lembra-se que se você não tem essa credibilidade o comprador vai pensar assim então para resumir nossa regra sobre tempo é simples aplica aplica a regra de tempo ou seja não deixa que a outra pessoa decidir por mais tarde não deixa ele decidir mais tarde porque lembra-se que mais tarde nunca são sinônimos força a decisão agora mas como você pode fazer isso a resposta é premiar decisão agora dá para ele um prêmio agora fala para ele que a oportunidade ilimitada a oportunidade é limitada porque no futuro ele não vai ter essa oportunidade deixa ele pensar que ele vai perder se ele não vai tomar uma ação uma atitude agora e lembre-se que quando você faz isso você tem que aderir sua regra se você colocou na sua promoção promoção até dia 30 você tem que aderir você não pode fazer a mesma promoção dia 1 2 no mês isso é impossível porque você vai perder credibilidade então aplique a regra de tempo força a decisão agora porque mais tarde e nunca são sinônimos outra forma de escassas chamada escassas de informação ou a palavra segredo a palavra segredo é uma palavra poderosa que significa se você pensa comigo a palavra segredo significa restrição ou escassas de informação quando eu falo para você olha eu tenho um segredo eu estou indicando para você meu querido amigo eu tenho uma informação privilegiada eu tenho informação que você não tem eu tenho um atalho para você que você não tem eu tenho vantagem injusta que você não tem simplesmente utilizando segredo então a palavra segredo é tão poderosa tão sugestiva que você pode ver que ela está sendo usada em muitas propagandas inclusive minhas propagandas também escassas realmente a palavra segredo significa escassas de informação vamos ver alguns exemplos da aplicação da regra de segredo a primeira aplicação é quando você limite acesso para informação essa informação se torna muito valorizada vamos ver alguns exemplos se você proibiu sua filha de sair com o namorado dela ela vai querer ainda mais para sair com o namorado dela se o governo censurou um livro esse livro vai ser mais valorizado se o juiz falou para o júri tira isso do recordo eu não quero que você ignora isso ignora a informação que você acabou de ouvir da depoimento essa informação não vai ser ignorada essa informação vai ser valorizada ainda mais se se você colocou na sua propaganda nosso produto contém um processo segredo esse vai valorizar seu produto então utiliza a força de segredo porque segredo cria um vacuum porque o ser humano quer coisas que ele não pode ter outra coisa que acontece coisa interessante que acontece com a palavra segredo a palavra segredo cria credibilidade instantânea no famoso julgamento de O.J. Simpson nos Estados Unidos a propósito de O.J. Simpson uma estrela de futebol americano que ficou muito famoso até atua em vários filmes ele foi acusado de matar a esposa dele a ex-esposa dele com o namorado dela esse nunca foi aprovado nunca foi provado ele saiu de graça ele não ele saiu livre ele foi achado inocente apesar disso durante o julgamento algumas pessoas deram depoimentos o juiz por motivo técnico do julgamento ele não poderia aceitar esse depoimento então ele instruiu ele deu uma instrução para o juiz para ignorar totalmente o último depoimento o que aconteceu o juiz não ignorou esse depoimento o juiz destacou esse depoimento ele achou que esse depoimento foi crucial apesar do fato que foi proibido então informação informação que está proibido se recebe de repente uma credibilidade que ele não merece até algumas anos atrás eu vi um livro nos Estados Unidos que mostra como não como você pode evitar pagar impostos na capa do livro na propaganda do livro foi escrito o livro que foi proibido de todas as livrarias e bibliotecas dos Estados Unidos esse foi bobagem porque nos Estados Unidos tem livre expressão de informação este livro não foi proibido mas ele o vendedor do livro a editora queria criar este gostei queria criar esta impressão de coisa proibida para criar mais credibilidade e para vender mais e na verdade o livro acabou vendendo muito então para resumir usa a palavra segredo se você tem propaganda se você quer vender alguma coisa se você quer convencer alguém a palavra segredo mostra que você tem vantagem injusta a palavra segredo mostra que você tem uma coisa extra que ninguém tem a palavra segredo também significa que você tem mais credibilidade apenas porque a informação é restringida se a informação for livre você nunca vai ter esse tipo de credibilidade mas porque você usa a palavra segredo você tem essa credibilidade então vamos resumir as técnicas ou os atalhos mentais até agora que aprendemos até agora primeiro atalho mental se você mostra para alguém que você é uma pessoa carismática ou que se você gosta se as pessoas gostam de você você tem mais chance de convencer aquelas pessoas a segunda coisa que aprendemos é a regula de reciprocidade se você mostra para as pessoas se você dá para eles uma coisa ele vai sentir que eles querem fazer uma coisa para você de volta eles querem reciprocicar eles querem equilibrar quitar essa dívida mental e a terceira coisa que aprendemos foi a regula da regula da escassaz neste regula de escassaz nos colocamos a ideia de escassaz de quantidades mostra sempre que as coisas que você tem são limitadas também nos falamos sobre escassaz de tempo e falamos também sobre escassaz de informação utilizando palavras segredos no outro lado da fita nós vamos discutir ainda mais nós vamos elaborar ainda mais outros atalos mentais que aumentam seu poder de persuasão até já o o A CIDADE NO BRASIL